Pessoal, eu sou a Isa Pessini Como vocês mandam várias perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo Responder de uma forma geral as perguntas que eu achei assim Que vocês sempre estão perguntando e não dá pra responder no Instagram Aqui eu consigo responder de uma forma mais ampla pra vocês Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal Curta, compartilhe e deixe seu comentário Porque isso pode gerar conteúdo pra mais vídeos Isa responde Vem a vinheta aí Não, fala só na vinheta Solta a vinheta, Matheus Bom, eu abri a caixinha no Instagram Pra vocês deixarem as perguntas de vocês Estou com ela aqui Vamos lá A primeira pergunta, vou selecionar aqui na hora A primeira pergunta é do atleta Carlos Sérgio Isa, três coisas que você admira em uma pessoa E três coisas que você detesta Bom, o que eu admiro em uma pessoa É ver que ela é determinada Fica atualizar a tua mensagem no Instagram? Bom, eu faço um ganho de ti estar em uma pessoa na sua média que ela fala uma coisa, só que no fundo eu sei a verdade, só que eu tenho que fingir ali, fingir que não sei de nada, mas no fundo eu sei. E isso tem muito, muito mimimi. Sério, odeio isso. Então até eu mesmo, quando eu começo a fazer muito mimimi, eu... Isa, pelo amor de Deus, é uma coisa que você odeia, para. Fico me cobrando também disso, porque é uma coisa que eu não gosto, então eu também não quero fazer. A próxima pergunta. O que te motiva? Gente, essa é uma pergunta que eu recebo muito. O que me motiva diariamente, como eu faço para manter a disciplina? Essa pergunta é D.Dutra, mas tem várias pessoas que fizeram essa pergunta. E o que me motiva é eu lembrar de onde eu comecei. O sonho que eu tinha de hoje estar no palco do Olimpia, hoje ser uma atleta profissional, e quando, assim, não é todo dia realmente que a gente fica 100%, 100% motivado, só que quando isso acontece comigo, eu procuro lembrar desses dias que eu sonhei em hoje, assim, estar vivendo o que eu vivo hoje, e isso me motiva demais. E saber também que tem outras pessoas aí do outro lado que estão se motivando com o meu dia a dia. Isso também é uma coisa que me ajuda a se motivar diariamente. A próxima pergunta. Você faz dieta de bulking quando está em off? Sim. A minha dieta, todo mundo pergunta o que você come quando você está em off, ou quando você está em pré-contest. Não muda muito os alimentos. Não mudam. Mudam as quantidades. Na fase de ganho, o que muda nessa preparação para o raio, principalmente, foi uma coisa totalmente diferente. Eu tinha uma saída da dieta. Foi uma estratégia pelo meu treinador Ricardo Panaim. Uma vez na semana, eu estava comendo um hambúrguer. Na fase de ganho, nós fizemos isso. Eu estava comendo mais carboidrato, 4 refeições com carboidrato por dia, mais proteína, mais gordura, 3 shakes de whey por dia. E aí, aos poucos, quando vai chegando perto da finalização, da competição, vai diminuindo essa quantidade de alimentos, vai diminuindo essa quantidade de saída da dieta. Só se o peso começar a descer muito, estrategicamente, eu tenho que fazer um refeed. Mas, basicamente, é sempre os mesmos alimentos. É sempre arroz, frango, tilápia, carne vermelha magra, ovo, aveia, salada. Essa pergunta é do Bueno Underline Art. Ele perguntou, Isa, qual é a parte difícil em uma preparação? Mandou lá para Portugal. Um beijo para Portugal. Eu também recebo muitas perguntas assim. Eu acho que a parte mais difícil é você conseguir controlar o seu psicológico na preparação. Por quê? Porque atleta tem que se dedicar 100%. A gente se dedica 100% no treino, na dieta. Só que se você não estiver bem psicologicamente, você não consegue fazer essas outras coisas. Estar bem psicologicamente, treinar o seu psicológico. Porque a gente, assim, escuta muitas críticas também. Então, você tem que saber absorver crítica construtiva e descartar aquelas críticas que só vêm para te destruir. Eu já recebi muitas críticas. Então, eu tive que aprender. Teve uma época que eu recebia muita, muita, muito fake que entrava para comentar coisas no meu Instagram. Eu tive que aprender a ignorar isso, a não ligar. Eu não vou deixar isso me atingir. Eu ia lá, excluía, bloqueava, porque era fake. Então, isso acontece muito com muitas pessoas. Assim, aprender a controlar a sua psicológica, aprender a trabalhar. Porque um atleta, em preparação, ele acostuma com o físico dele. E, às vezes, é muito difícil ele conseguir saber, realmente, como que está indo o físico dele. Para ele pensar, ah, está normal, parece que não está mudando nada. Mas, realmente, já mudou muito. A parte mais difícil, eu acho, é você conseguir trabalhar o psicológico junto com a sua preparação. E as coisas do dia a dia. Porque atleta, mesmo hoje eu vivendo, para ser atleta, eu tenho outras coisas no dia a dia. Eu tenho faculdade, tenho do curso de pose, estou com um projeto que está vindo aí, que é o curso Bikini Divas. Então, tem muitas coisas fora a minha vida de atleta. Que é 100% fazer meu treino, minha dieta, dois treinos por dia, dois cardio por dia. É conseguir conciliar tudo isso. Mas, pode ter certeza que dá certo. Como é a sua divisão de treino e cardio? Eu treino de segunda a sábado. Domingo é o dia inteiro de descanso. Só na última semana de competição, que eu treino no domingo também. Perto da competição, duas semanas antes da competição, eu faço dois treinos e dois cardio por dia. Nas duas últimas semanas. Nos outros dias eu treino de segunda a sábado. Faço cardio de segunda a sábado. Apenas domingo é o descanso total, para poder recuperar o físico, para iniciar uma nova semana. E o meu cardio, que é uma coisa que também todo mundo pergunta, eu faço só caminhada pós-treino. E depois, mais um cardio no fim do dia, no fim da tarde. Um horário diferente do horário perto do treino. Olha, essa pergunta é bem legal. O fernando.hernantes.mota Você acharia bacana se sua irmã resolvesse competir? Sim. Ela teria uma treinadora, porque eu estaria disposta a ajudar ela. Mas, ela não gosta. A minha irmã, ela gosta de comer um monte de porcaria. Ela ama doce, chocolate. E eu, como eu sei que ela gosta, eu até levo ela para comer essas coisas. E depois ela fala que eu estou incentivando ela a engordar. Porque ela gosta de comer, eu gosto de ver ela comer. Eu gosto de ver ela comer. Então, se ela gosta... Não é. Então, para matar a minha vontade, eu levo ela. Só de ver ela comendo, já matou a minha vontade. Eu gosto. Eu até cheiro a comida. Mano... Você tem demência? Eu falo de cheiro. Aí eu cheiro. Mas faço a minha vontade, entendeu? What? What the fuck? Não preciso comer. Essa pergunta é da Gabi.gomes21. Para quem pensa em seu biquíni, quais músculos se deve dar mais ênfase na semana? A biquíni, ela tem que ter o padrão. Cintura um pouco mais fina. Um glúteo bem modelado, desenhado. Ombros bem marcadinhos. Mas a biquíni é avaliado o look completo. Tanto de pose, isso é o principal, a apresentação. Mas assim, cabelo, maquiagem, uma boa pintura, tudo isso conta para a categoria biquíni. Os músculos que, assim, eu, para a minha individualidade, dei mais ênfase. Porque cada pessoa tem uma individualidade. Às vezes você já tem um ombro bom, você tem que focar em outra coisa. Eu tive que dar mais ênfase em ombro e dorsal para melhorar ainda a linha de cintura. Porque você treinando o dorsal, você consegue dar aquela impressão de silhueta mais fina. Porque você começa a expandir mais o dorsal. E ênfase em ombro também, para fazer aquela bolinha do ombro. Ter um look mais completo no palco. E quando eu virei atleta profissional, eu comecei a dar mais ênfase também no glúteo. Porque quando eu virei atleta profissional, a pose de costas, eles avaliam na Pro League glúteo e posterior. O cabelo ficando nas costas. Quando eu era atleta amadora, a pose de costas era avaliado costas. Então, realmente, assim, eu não dava muita ênfase no treino de glúteo. Até porque eu tinha que ter muito cuidado para aumentar a perna. E aí eu fazia só glúteo isolado. Então, meu glúteo evoluiu muito na minha fase de quando eu virei atleta do meu último campeonato de atleta amadora para hoje como atleta profissional. Porque hoje eu posso treinar um pouco mais pesado, perna, mas ainda tomando alguns cuidados com quadríceps. Elisa Valentim Pessini, de Sumaré, São Paulo. Essa pergunta é da evangelista.franciele. Como compro essa cinta Mara se o site é numa língua que eu não entendo? Gente, eu tenho muitas perguntas disso. Essa cinta que eu uso nos meus treinos é da G-Wars. É uma cinta russa. Eles mandaram para mim da Rússia. E eu conheço a marca já faz três anos. Eles mandaram e eu conheci. Hoje eu sou super fã dessa cinta. Realmente é russo o site. Só que uma dica é você entrar no site pelo Google e traduzir a página para poder comprar. E assim, o envio é tudo certinho. Pode confiar. Outra pergunta da Rosana R. Lima. Isa, depois de conquistar o Olímpia, qual é o seu maior sonho? Hoje, o meu maior sonho como atleta é conquistar o Olímpia. E eu gosto de trabalhar muito por etapas. O atleta profissional, o maior sonho de todo atleta profissional é conquistar o Olímpia. Eu só vou conseguir abrir um espaço para um novo sonho depois que isso acontecer. Porque a minha meta hoje é trabalhar para conquistar o Olímpia. E acredito que isso vai acontecer porque a primeira pessoa a acreditar nos nossos sonhos tem que ser a gente. Assim, em primeiro lugar. E trabalhar para isso acontecer mesmo. Você tem que dar o seu máximo dia a dia e acreditar todos os dias, levantar acreditando nisso. Eu sei que tem dias que são difíceis, mas se você não acreditar, quem vai acreditar por você, entendeu? Um sonho depois disso, eu ainda não... Como atleta profissional, eu não consigo ver porque esse, por enquanto, é o meu maior sonho. É a pergunta do Lucas Hirok. Isa, após adquirir o ProCard, qual a dica para adquirir mais visibilidade e de estar? Realmente é muito complicado. Eu falo para vocês porque eu saí aqui do Brasil. Quando eu virei atleta profissional, eu pensei... Como que eu vou ter visibilidade saindo aqui do Brasil e disputar um campeonato nos Estados Unidos com 35 atletas dos Estados Unidos e eu brasileira lá no meio? Como que eles vão olhar para mim com milhares de atletas dos Estados Unidos? Só eu de brasileira lá naquele meio, quando eu estreei, né? Foi uma surpresa. Por quê? Eu fui competindo. Na minha estreia, eu peguei quatro campeonatos. E foram campeonatos grandes. Não foi estratégia, ah, eu vou para o campeonato mais fraco. Porque eu sempre tive a ideia assim, para poder comparar e buscar o nosso melhor do lado dos melhores. Ver o que falta ali do lado dos melhores, para você poder evoluir ali. Para você poder saber o que você precisa melhorar, um feedback exato. Eu escolhi essas quatro competições e eu fui pegando feedback. Eu participei de quatro competições. Uma em Vancouver, em Baltimore, em Boca Raton, na Flórida. E uma em Tampa, que foi a que eu ganhei e me traçoei pela Olympia no primeiro ano. A maior visibilidade foi quando eu entrei em Tampa e ganhei Tampa. Tampa é um dos maiores campeonatos que tem na Pro League. E eu disse para o Panain, um dia a gente vai entrar com um físico tão bom que não vai existir politicagem. Eles vão ter que dar. E foi isso que aconteceu em Tampa. E uma semana antes, eu tinha ficado em décimo quarto. Até hoje, o meu maior campeonato, a minha maior conquista, que eu falo que foi o campeonato mais emocionante da minha vida, foi ter ganhado Tampa. Porque foi o meu primeiro campeonato, o meu primeiro título profissional, após um mês da minha estreia. E eu classiquei pro Olympia. E era o último campeonato do ano que eu classificava pro Olympia. Então foi assim, era aquele ou nada. Então foi, assim, esse momento foi incrível. E foi daí que eu tive mais visibilidade. Porque eu ganhei um campeonato grande dentro da Pro League, onde estava concentrada a maior parte da imprensa da Pro League. E uma pergunta que todo mundo faz é se eu treino, se eu faço exercícios abdominais. Eu faço o vácuo, é o LTF, todo dia de manhã, quando eu acordo em jejum. E é um vídeo que eu vou fazer futuramente pra vocês. Mas só vai ver quem estiver me acompanhando aqui no canal. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do Isa Responde, o primeiro Isa Responde. E quem tiver mais perguntas, quem quiser mais vídeos, deixe seu comentário com sua pergunta aqui embaixo. Que eu vou fazer mais conteúdos assim, pra gente poder interagir um pouco mais. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e continuar interagindo comigo. E me acompanhando pras próximas competições. E pra quem quiser mais conteúdo, acesse o meu site, isapcine.com. Lá tem vários conteúdos, tem informações sobre o meu curso de pose, sobre o curso que eu vou lançar, que é o Biquini Divas. Então até. Tchau e continue acompanhando o canal. Tchau e continue acompanhando o canal.